Clube 17, fabrica de madelão Toma o cabelo pra trás e falo, falo, falo Vem DJ Boquinha Clube 17, fabrica de madelão Sem dinheiro, migo, com dinheiro, vida Tem dinheiro, migo, com dinheiro, vida É por isso que eu dou golpe só pra te tacar Te tacar, te tacar, te tacar, te tacar Migo ou vida, migo ou vida É por isso que eu dou golpe só pra te tacar É por isso que eu dou golpe só pra te tacar Migo ou vida, migo ou vida É por isso que eu dou golpe só pra te tacar Te tacar, te tacar, te tacar, te tacar, te tacar Clube 17, fabrica de madelão Toma o cabelo pra trás e falo, 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 falo Vem DJ Boquinha Sem dinheiro, migo, com dinheiro, vida Tem dinheiro, migo, com dinheiro, vida É por isso que eu dou golpe só pra te tacar Te tacar, te tacar, te tacar, te tacar, te tacar Migo ou vida, migo ou vida É por isso que eu dou golpe só pra te tacar É por isso que eu dou golpe só pra te tacar Migo ou vida, migo ou vida Por isso que eu dou golpe só pra te tacar Migo ou vida Por isso que eu dou golpe só pra te tacar Migo ou vida Luba o cabelo pra trás e falo, 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 falo Vem DJ Boquinha Tchau, tchau, tchau